e aí galera bom dia são exatamente 5 e 50 da manhã a gente tá indo para são paulo e o carro tá tudo carregado aqui já ó é que não dá pra ver agora eu tô carregado aqui ó você está pode ir no vídeo também não passou um pau passar uns 30 dias lá mais ou menos quase né então é isso aí estamos saindo daqui a pouco para são paulo já e a nós né oi escuro ainda escurinho estamos juntos daqui a pouco estamos saindo é nóis e aí pessoal nossa meu filha aqui ó fala oi fala oi 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 aqui ó pessoal é isso aí ó estamos aqui no meio da estrada meio não né paramos aqui para chicar as pernas né filha né paramos aqui para chicar as pernas então aí faltam umas duas horas e meia ainda para a gente chegar em são paulo mais ou menos tá bom mamãe vai pegar você vem mamãe pega eu mamãe é nóis galera aqui filha vem eu dou uma parada aqui nossa tá tá muito trânsito em são paulo gente é louco paramos aqui no shopping para ver se a gente dá uma esticada nas pernas né se não ninguém aguenta olha meu cabelo horrível um espanto me faz mal aqui você ó gente faz umas faz tempo já que nós tá no oi que da hora isso aqui não sei se você não sei se vocês vão aí eu tenho isso aqui ó nossa oi 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 o Onde que é os banheiros aqui, velho? Meu Deus do céu Cadê os banheiros, filha? Onde é os banheiros? Onde tá o banheiro, filho? Mano, acho que a gente já passou, velho Mano, a gente já deu a volta Ali, ó Nossa Nossa, mas é muito ruim, amor Vamos aqui passeando, ó São Paulo O que você tem tendo risadinha, hã? O que você tem tendo risadinha? Eu saí do carro Ai, eu saí do carro, eu tô feliz É, filha, cansa, né? Eu já não tô mais bom pra fazer viagem, não, velho Você é louco? Ai, pai Meu Deus do céu Eu não aguento mais esse trânsito de São Paulo Deve ter tido algum acidente aqui, ó Onde que você passa, Miguel? Foi embora Ai, tinha outro lugar pra ir Mas quando eu vi, já tava no meio do trânsito Já não tinha conta Mas o quê? Por quê? Porque só a delizando A minha não Eu não aguento Eu não aguento Meu Deus do céu Eu não aguento Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Comenta Deixa o seu like Compartilha Se inscreve no canal Demorou? Tamo junto Segue aí que vai ter mais vídeos E é nóis Tamo junto E eu não aguento Eu não aguento E é nóis